e então início ao papo de esportes agora com a nossa papuda número seis Vitória Baratela, Vitória um prazer te receber, bem vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, tá? Obrigada, queria agradecer o convite mais uma vez a você, ao Ronaldo. Ronaldo já avisou que você tá dentro do time agora, né? Agora é seu substituto oficial. Substituto oficial do Ronaldo. Aliás, aqui eu desejo rápida recuperação, né? Tá lá, tá lesionado, tá se recuperando e também meu amigo Marcílio Depondo Carvalho que está congelando, já mandou aqui no Facebook, está congelando em São Joaquim. Eu não entendi o Marcílio, o que que você tá fazendo em São Joaquim? Porque com tanto lugar mais fresquinho pra ficar, pô, São Joaquim é brincadeira, foi, foi ver neve, foi ver neve. E o professor Ronaldo já manda aqui, normalmente o assunto é futebol, mas tem que informar que a Vitória é uma grande medalhista de natação, ninguém segura essa menina, é mesmo? Nossa, tem isso ainda, é verdade. Tem essa, além de, além de torcer pelo Bragantino, mas você nada por, qual clube? Então, eu na verdade começou de Bragança Paulista e eu nadava pela prefeitura de lá com meu treinador Igor há muitos anos, eu treinei desde que eu sou criança e aí quando eu vim pra cá fiz parte da natação Unifei, então eu competi pela Unifei muitos anos, medalhista, de jogos aí, a gente a gente gosta de futebol, mas sabe nadar. Sabe nadar, não, ainda mais nos campos aqui brasileiros, né, tem que saber que é uma coisa, o Edson Vander, deixa eu aqui botar você na câmera. Isso, bom dia Edson Vander. Bom dia Dona Otávio, bom dia Vitória, bom dia os ouvintes do Papo de Esportes. Edson Vander, você viu o Bragantino jogar? Não vi. Mas a a a Vitória. Mas acho que desperdiçou uma oportunidade de. Pois é, Vitória, o que 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 acontece com o seu time? Primeiro ele faz aquela, aquele que ele jogou avassalador, maledeto, contra o Flamengo, bate, dá quatro tapas na cara do Flamengo. Pois é. E depois? Se eu fosse apostar as minhas fichas, apostaria no Bragantino, porque o São Paulo, além de tá jogando na casa do Bragantino, porque o jogo foi em Bragança. Foi em disso, ainda era um time misto, reserva, porque tá envolvido com a Copa do Brasil. Com certeza, ontem eu tava no estádio, inclusive, assistindo e tava na confiança e muita gente apostou, o Cartola, do pessoal da rodada, bombou o Braga lá e o Braga decepcionou. Quebrou o pessoal do Cartola. Mas o que que acontece? O que que há com o Braga? Ah, futebol, né? Futebol é um caixinha surpresas, infelizmente. Não, essa saída já é evasiva. Todo mundo sai falando, não, futebol é futebol. Falei, não, tudo bem, mas e aí? Olha, eu acho que ontem, na verdade, a gente teve boas oportunidades. O primeiro tempo foi um tempo bom, o Bragantino jogou bem, mas o São Paulo tirou um gol de dentro do gol, o zagueiro tirou a bola de dentro e no segundo tempo perdeu o ritmo. Achei que a substituição do Caixinha talvez não tenha sido a melhor de todas e aí como o São Paulo tava com o time reserva no primeiro tempo, no segundo eles colocaram algumas peças chaves ali do time titular e aí isso deu uma balanceada e aí acabou que o Braga não conseguiu. Não resolveu no primeiro tempo, depois no segundo ia ficar mais difícil. Exatamente. Eu vou dizer pra você o que que eu acho. Bragantino, como outros, não vou aqui começar a humilhar os outros também, é um time que tava na segunda divisão. Aí, ele bota a cabecinha de fora, né Edson? Aí já tá na primeira divisão. Aí começa alguns resultados interessantes e a torcida começa a ficar exigente. Agora a gente tá se achando. Agora essa torcida se acha e não quer menos do que vence vitória, né? Agora a gente acostumou mal. Mas e aí, você acha que o Braga, o Braga vai pras cabeças? Não, vai sim, vai sim. Ontem acabou que a gente acabou ganhando fora do Corinthians na última rodada e aí acabou empatando nessa. Então ficou ela uma pela outra, mas acredito que a gente vai seguir firme, a próxima rodada é complicada. São coisas do futebol mesmo, né? Às vezes, quer dizer, o Bragantino vinha fazendo ótimos, jogando bem. Aí você vai pegar o São Paulo, opa, São Paulo aqui em Bragança, o time do São Paulo envolvido com a Copa do Brasil, meio misto, meio reserva, acho que o time fica um pouco mais tranquilo. Aí acaba relaxando. Diferente de receber, por exemplo, um Palmeiras envolvido com nada, a disposição do time, da cabeça e isso é da natureza humana, não muda no futebol. Edson, você jogou no Cartola, foi isso? Não, não jogou. Se deu mal? Não, porque aqui o Yuri, Diniz já colocou aqui, me dei, não, rodei nessa aí. Verdade, o Yuri é meu amigo, eu acho, hein? Rodou, né? Conheço ele. E o Danilo já colocou, avisa a vitória para apostar no Corinthians no Cartola. É pra jogar dinheiro fora. É pra jogar dinheiro fora, o Danilo não tá muito bem nessa ideia. Pois é. Mas o Corinthians também quebrou o pessoal aí no Cartola nesse início. Nesse agora foi, né? Com certeza, todo mundo apostou no Galo, inclusive eu, por isso que o Danilo tá mexendo comigo, porque eu apostei no Galo, apostei na zaga do Galo, meu capitão era o Paulinho e... E aí, o que que tá acontecendo? O que que acontece com o Galo também? Não vai? Cara, o Galo é complicado, hein? Sim. O Galo, na hora do vamos ver, não... Pois é, não cacareja. O Hulk não cacareja. O, 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 na verdade, o, eles estavam falando da Hulk dependência, né? E é verdade. É, o, o, o quanto que ele depende do Hulk, se o Hulk não tiver bem ou se não entrar, o Galo simplesmente não consegue vencer, então tem isso. Mas também não deve ser só isso, né? O, o ano do, do Atlético se esperava muito, criou-se muita expectativa e o, o Galo não vem correspondendo, perdeu o técnico, aliás, o técnico perdeu o time, né? Demitiu o Atlético. O Cudê, né? Demitiu o Atlético. Não, o, 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 o Luiz Castro também demitiu o Botafogo. Não, aí, não, aí é diferente. Vou pra minha mansão de dez milhões de dólares. Aí, aí, aí é diferente, aí o, o técnico do Botafogo recebeu uma proposta irrecusável, né? E aí ele teve que aproveitar e, enfim, daquelas coisas que acontecem só com o Botafogo, né? O time muito tempo, o que não aconteceu há muito tempo, eu perdi o técnico. Você, você, você não acha que o, o, o Botafogo também tem a Tiquinho dependência? Não, 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 o Tiquinho, por exemplo, não marcou gol ontem. Sim, mas, não, não marcou. Mas ele mandou bem. Não, o Hulk também não joga bem todas. Sim, mas ele não tem. Mas lutou na defesa, ajudou a defesa. Parece que o Atlético depende mais do Hulk do que do Botafogo, do Tiquinho. O Tiquinho acaba destacando, evidentemente, porque faz os gols e, enfim, mas o Botafogo tem, se mostrado, é, 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 muito constante, é aquilo que a gente já falava a respeito do. Não, agora eu vou. E vencer o Grêmio no Olímpico. Eu vou falar. Eu vou falar, o o, o, era o segundo, o Grêmio era o segundo na tabela até então, né? Sim. E chegar lá, uma disputa direta. Edson, quem está em segundo agora? Agora, agora, é o Flamengo. Aí eu pergunto pra um atleta. Vitória, Vitória, nós estamos aí na décima, acabou a décima quarta rodada do Brasileirão, não é? Então, Então nós temos aí trinta e oito, são quatro total, trinta e oito ou trinta e oito? São trinta e oito rodadas. Trinta e oito rodadas. Não chegamos nem na metade. Você acha que times como o Bragantino, o Atlético Mineiro, São Paulo, não falo Palmeiras, Fluminense, Botafogo, também não vou falar do Vasco nem do Corinthians. Mas são times que não tem banco, não tem jogadores de reposição. Como é que vai estar o preparo físico dele, já que você é uma atleta, era atleta de alta performance? Como é que vai estar o preparo físico lá, quando chegar em setembro, outubro, campeonato, acho que acaba em novembro, né? Novembro, início de dezembro. Como é que vai estar esse pessoal lá? É complicado. Tem muitos desses times que você comentou que o departamento médico está lotado, bombando. O São Paulo. O Leão deles, o Bragantino também, agora esse último jogo, o Eduardo, o zagueiro, que estava bem, machucou. Então, acaba tendo aí, a gente vai ter sérios problemas, até porque São Paulo, por exemplo, tem outras competições para jogar, né? Copa do Brasil. Tem aí os outros times na Sul-Americana, Libertadores. Então, a chance da gente ter aí uma perda de elenco é grande. E não são todos os times que têm um banco de reserva, como o do Flamengo, que é um segundo time, né? Então, a gente vai ter problemas. Com certeza, o rendimento vai cair. É, agora, só que esse banco de reserva tem que corresponder, porque aí você coloca o jogador lá, por exemplo, você falou do Flamengo, você coloca o Cebolinha. E aí, ele não... Vai bem no vinagrete. Ele vai e não... Olha lá. Ele não corresponde, você fica esperando, né? Enfim, mas eu acho que o Botafogo segue... Firme. Não, o Botafogo segue firme. Esse é o exemplo que eu queria usar. E essa reserva, em termos de distância, Dudo, para o segundo colocado, isso vai dando uma certa, entre aspas, tranquilidade para a fase final do campeonato. Botou gordura. Botou gordura. Mas o Botafogo está na Sula também. Muita gordura. Tem muita gordura aí. Botafogo está na Sula. Nós não estamos na metade do campeonato. É isso que eu pergunto. E o pessoal, os grandes times, como o Botafogo, estão apostando que o Botafogo não vai até lá. Mas ele fez uma... Surpreendentemente, me assustou, essa vitória maiúscula dele para cima do Grêmio, com o Interino. Que, aliás, é o Interino do Leão, né? O Caçapa. Essas coisas da SAF. SAF tem isso, né? Pega o cara do meu time aqui, vai lá no Brasil tomar conta daqueles caras, enquanto eu não contrato um que vem do Wolverhampton. Ele reposiciona o funcionário de outras empresas dele. E faz isso com o jogador também, pô. O pessoal já esqueceu que no início da temporada do Botafogo, o Texan pegou um... Eu não lembro, uma joia do Botafogo e mandou embora. Sim, sim. Foi para um dos times dele, lá para a Europa. Então, tem essa vantagem, mas eu continuo com a pergunta. Vitória, atleta. O Botafogo vai ter gás até o final? Difícil. Acho difícil. Eu acho que eles vão ter que ter aí um planejamento muito bom para conseguir manter, até porque os times que estão na cola deles... Não muito na cola, né? Porque abriram 10 pontos de descenso. 10 pontos. Mas a gente já teve outros casos, né? Em outros anos, que o primeiro lugar disparado e acabou perdendo ali essa liderança. O São Paulo também, alguns anos atrás, a gente achou que seria campeão. Deixou a peteca cair. Então, acho que o Botafogo tem sim. São Paulo, acho que em 2020, estava liderando bem ali. Depois foi perdendo gás, enfim. E perdeu o campeonato. Vão perdendo o fôlego, né? Mas, então... Eu espero que não, mas... Essa pontuação permite ao Botafogo, por exemplo, que ele vá se planejando durante o restante do campeonato. Por exemplo, jogos mais, entre aspas, simples. Eu vou pegar um Cuiabá no Newton Santos. Eu posso pegar determinados atletas que estão precisando de um repouso. Poupar e assim por diante. Jogos mais difíceis, evidentemente que você vai ter que ter esses atletas. Mas, com essa folga de pontuação, com essa folga na tabela, o Botafogo pode se acertar dessa forma. Olha aqui, os papudos número 1 e 2 estão aqui se manifestando. O papudo... O Ronaldo diz o seguinte. O Marcinho diz. Vander está virando Botafoguense. Você. Ronaldo diz. Novos jogadores estão chegando para dar mais alternativas ao técnico. Aí o Marcinho fala. Caçapa, o interino do Bota, é de Lavras aqui de Minas. E está fazendo um excelente trabalho. E o Marcinho diz. Claro que o Botafogo vai ser campeão. Pois é. E ele não... É um cara convicto. Convicto, com certeza. Além dele ser torcedor, ele está narrando o que ele está vendo no momento. Se a gente tivesse que apostar o nosso... Está aqui. Fogão. Nossos caraminguás, né, Vitória? Nós apostaríamos no Botafogo, né? Eu também acho. O Vitória colocou aqui. Fogão continua líder. De vendas. Quatro bocas. Acendimento automático. Forno autolimpante. Está em promoção na internet, no Mercado Livre. Aqui, Ronaldo. Mesmo que o Botafogo não conseguir chegar ao título, já demonstra que ele vai voltar ao protagonismo em nosso futebol. Que nem o Bragantino. Concordo. O Botafogo está apresentando um futebol muito bonito. E não está apresentando uma dependência absurda de um jogador. Como é o caso ontem, o Tiquinho Soares saiu. O substituto dele entrou e marcou gol. É. Foi mesmo. Foi. Bem lembrado. Então, eles mostram que não tem uma dependência. Mas no jogo de ontem, eu achei que o Grêmio comeu mosca. Sim. No primeiro tempo. O Soares perdeu muito gol. Perdeu muito gol. Gol feito. E ele nitidamente não tem mais condição de jogo. É um craque. É a mina já foi menor. O cara está mancando em campo. Dá dó de ver. O cara deve estar moendo o joelho dele por dentro. E para o atleta, Bahia Vitória, pode falar muito melhor sobre isso. Qualquer dor que você sinta, interfere totalmente na sua performance. Não só dentro de campo, mas como no treinamento também. Você já não pode se preparar da forma como você se prepara. Com a mesma intensidade, quando você está com alguma dor. Por exemplo, quem corre. Uma dorzinha que se sente no joelho. Às vezes até consegue correr, mas aquilo atrapalha totalmente. O Marcílio colocou aqui. O choro é livre. Bom, e se tratando de torcedor do Botafogo, sempre. Otávio, agora pegando o Botafogo, o gancho do Botafogo. A gente pode pegar um outro time que está seguindo o mesmo caminho. Porém, para o lado inverso. Parece o espelho um do outro. Porém, o lado inverso que é o time do Vasco. Então, por exemplo, se espera que o Botafogo vá tropeçar. A Levan e o Botafogo vai lá e vence. Vence Palmeiras fora de casa. Vence Grêmio fora de casa. Vai vencer nos principais adversários. Flamengo, Atlético, Fluminense. Por outro lado, você tem o Vasco. Que se espera, por exemplo. O Vasco jogava em casa ontem. E mais uma vez, mais uma derrota em casa. Ontem não, foi ontem mesmo. Foi, é. É, ontem. Contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro. 1x0, ou sábado. Agora já, acho que foi sábado. Enfim. Mais uma derrota para o... Quer dizer, isso vai desenhando. Você começa a enxergar o Botafogo. Se o Botafogo seguir desse jeito. Ou mais ou menos dessa forma, ele é campeão. Sim. O Vasco é a mesma coisa. Se ele continuar desse jeito, ou mais ou menos desse jeito, ele vai ser rebaixado novamente. É isso mesmo. E rodada que vem é Botafogo e Bragantino. Vamos ver o que vai dar. Eu estou com medo. O que vai dar? O que vai dar? Ixi, olha. E o jogo é no Rio. O que vai dar? O jogo é no Rio. Hein? Olha, eu como boa clubista, vai dar Braga, né? Mas, realisticamente falando, a gente está com problema, eu acho. O Botafogo, primeiro, o Botafogo transferiu o texto, a visão do cara de empresário. Transformou o campo lá do Engenhão num senhor campo de futebol. É o melhor. Colocou o gramado sintético, né? Ah, pô, fez um campo espetacular. Aonde o Botafogo se acostumou. Sim. E ali ele não perde. Ali é como lá no Atlético Paranaense. O Flamengo vai ter muita dificuldade agora, essa semana, para passar, avançar na Copa do Brasil. Claro, e pode ficar pelo caminho, naturalmente. Está com a vitória. Não tem nada decidido. Edson, eu já estamos aqui entrando no seu programa, mas eu só queria registrar que o Huracan passou, avançou para a semifinal da Copa Record 2023. Ele perdeu para o Lages, lá em Maria da Fé, na semana passada, por 3 a 1, e venceu agora domingo, ontem, por 2 a 0. Então, já tem na semifinal o confronto definido. O Huracan enfrenta o Esporte Clube Serraniense, aqui da cidade de Serrânia, pela semifinal da Copa Record. Parabéns aí ao Ganchão. Vamos torcer aí para termos o Ganchão como campeão dessa Copa. E o pessoal, agradecendo também, o seu amigo Danilo, perguntando. Primeiro ele diz, no Cartola é a Rascaeta e mais 10. Não vou comentar. Não vou comentar. E ele também diz, pergunta para a Vitória o que ela acha dos gramados sintéticos que estão quebrando os jogadores, por exemplo, o Soares. Boa pergunta, hein, Danilo. Verdade. É um assunto polêmico, né? Assim, por outro lado, muitas pessoas acham favoráveis e outras detestam o pessoal que joga no Palmeiras e eles têm... o pessoal não curte. Muitos times não estão acostumados a jogar nesse tipo de gramado, né? E aí acaba prejudicando alguns... O que a gente vê é que quem coloca o gramado sintético, que é o caso do Botafogo, do Palmeiras e do Atlético Paranaense, defende elogia. Quem não tem, reclama. Mas é um quebrado. O Flamengo estava reclamando do campo do Palmeiras. Talvez seja uma questão de costume ou não, mas também o Gabigol se machucou no jogo contra o Atlético e no gramado do Maracanã. Maracanã gerou uma briga lá entre ele e o presidente do vice de futebol do Marcos Brás. É uma questão... Por causa do campo, que estava horrível. É complicado. No Maracanã é buraco. Então, é. No gramado sintético é carpete duro, né? É duro e veloz demais, né? Molhou ali também é um tal de quebra-quebra. O Marcílio já colocou aqui, caiu no tapetinho já era. E brilhantina é o arrasca, nosso brilho, diz aqui. Fogo arrebenta na liderança. E o Marcílio diz, é pura inveja. Só pra fechar esse assunto do gramado sintético, eu acho que o gramado, a grama natural, ela estando bem cuidada, bem tratada, o campo é imbatível. Você não tem o sintético, vai ser melhor. Mas a diferença é isso, o sintético é muito mais fácil de cuidar do que o gramado comum. Então, por isso que você vê campos, vira e mexe. É mais resistente, né? Mineirão, mais resistente. Mineirão, Maracanã, vive reclamando, não sei o quê. E o sintético, não sintético, é mais fácil de dar manutenção. Vitória, alguém em homenagem aqui ao Marcílio de Ponto Carvalho, que está congelando em São Joaquim. Qual é o placar de Braga e Bota? Ai, ai, ai. Ó, vou chutar aqui meu 1x0 pro Braga, sofrido, aquele golzinho encontrado, com muita oração, vou botar fogo. Não achar esse gol deles, não. 49 minutos. Aos 49. E pênalti roubado. Marantino, chega. Mas de pênalti roubado não basta essa rodada, hein, polêmica. É isso, também tá valendo. Vitória, valeu demais. Muito obrigada. Convocada a voltar aqui, a papuda número 5, Edson Vander. Abração, Otávio, aos papudos, professor Ronaldo, Marcílio, Vitória e ouvintes do Papo de Esporte. Olha aqui o Marcílio, o Marcílio já mandou aqui, nunca, pra Vitória. Vamos ver, semana que vem a gente vai discutir isso aí. Ai, valeu demais, conversei aqui com a papuda número 5, Vitória Baratela, o papudo número 4, Edson Vander, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama. Amém.